Um domingo de alegria e diversão em família. Milhares de pessoas compareceram ao Zouquenzinho de Barros em Sorocaba para mais uma edição do Estas Crianças São Feras da TV Sorocaba SBT. Se chegou a época dos dias mais longos, sobrou mais tempo para tudo que a criançada tem direito. Se bem que seis horas de atividades gratuitas foram poucas para o incansável Felipe. Ele participou da corrida de saco, andou de perna de pau, pulou corda. Todas as recriações propostas pela Faculdade de Educação Física Pefiso. Ele ainda tirou foto com a turma do Chaves e com o mosquito da dengue. E o que mais que as pessoas fazem? Deixar a água parada. Parte das ações de conscientização das crianças da Guarda Civil Municipal, que ainda contou com pintura facial e teatro de fantoches. Oi! Tudo bem com você? Oi! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? A Guarda Civil, ela trabalha muito com aproximação com as crianças para eles perderem o medo do guarda. Então esse trabalho que a gente tem feito tem sido muito gratificante. E olha aí o Felipe no papel. Que tal esse presentão que o garoto ganhou na barraca dos nossos parceiros? No caso que ele passou por uma caricatura, que também tinha desenhos de animais, pinturas, enfim. Tudo que está ligado ao animal de estimação dificilmente está desligado da família. Então a gente tentou trazer, num evento só, várias ações ligadas ao bem-estar animal e da família e principalmente das crianças. Você já pulou corda, já fez o seu desenho, já fez corrida de saco e agora? Está cansado? Quer descansar um pouco? Sim. E para reconfor toda essa energia gasta, um suquinho, uma pipoquinha, os brindes e o dia de passeio foram aprovados pela Mãezona. E é muito importante para as crianças, para a gente também, adulto, a gente se torna uma criança. Muito gostoso isso. Valeu a pena trazer o Felipe? Ah, valeu muito a pena. E o ano que vem eu vou vir aqui de novo. Pensa que acabou? Vai começar a contação de história! O grupo Cantando um Conto prendeu a atenção dessas feras com as suas historinhas. Em casa todo mundo tem que ajudar, não é verdade? Para a segurança dos pequenos, uma ambulância ficou à disposição. Ainda teve atividades para deficientes auditivos. Essas crianças são feras! E pela primeira vez o evento ganhou presenças especiais. Não, não são os visitantes. São os novos habitantes do zoológico Quinzinho de Barros. Os quatro filhotes de Lobo Guará, nascidos em junho e que foram batizados em campanha da TV Sorocaba SBT. E o resultado da votação foi divulgado em primeira mão. Os nomes vestidores das meninas foram Perinha e Caliandra e dos machos Baru e Buriti. Chega de chamar pelo apelido, vamos chamar só pelo nome e nome com significado, que são as árvores do cerrado. Para comemorar, os recém-batizados ganharam um belo bolo de presente. Missão cumprida e a criançada agradecida. Mais um evento, graças a Deus, de sucesso. Um dia maravilhoso, muitas recriações. Os parceiros definitivamente cumpriram tudo o que a gente planejou, tudo o que foi programado. As crianças viram, brincaram, participaram com toda a família. Então foi um evento de muita comemoração e muitas brincadeiras. Tá aí, muito legal. Olha, terça-feira deve ser de sol e muito calor em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 17 e a máxima de 34 graus. Haja calor, hein? Veja agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em alumínio, as temperaturas variam entre 15 e 32 graus. Itapetininga tem mínima de 17 e máxima de 33. Jundiai registra a mínima de 20 e máxima de 35 graus. Mesma máxima prevista para Votorantim. Temperaturas altas, o verão nem chegou. O calor veio com tudo nesta primavera. E para evitar problemas com a saúde, é muito importante a hidratação. Dos lugares no sol, as pessoas querem distância. Nesses dias mais quentes, os bancos na sombra são disputados. Inclusive por este grupo, que aproveitou o horário de almoço para descansar em um lugar mais fresco. Não tem outro jeito de vir, de aguentar o calor com esse uniforme. Então, na hora do almoço, a gente aproveita a sombra. Tomando água o dia todo. Bastante água. Situação difícil também para quem trabalha enfrentando o trânsito. Anda com o ar condicionado, procura o máximo, facilitar para o passageiro também. Está difícil, né? Uma forma de aliviar isso tudo é tomar aquele suquinho para refrescar. Nesses dias de calorão intenso, a sua melhor amiga deve ser essa daqui, a garrafinha d'água. O ideal é consumir pelo menos 2 litros em pequenas proporções ao longo do dia. Quanto mais quente e quanto mais exercício, mais líquidos devem ser ingeridos. Roupas leves, evitar contato direto com o sol, principalmente do período das 10 da manhã às 5 da tarde. E nunca esquecer o protetor solar. Por causa da alta temperatura, a desidratação também é um risco. A pele fica ressecada, existe um mal-estar, uma dor muscular, uma indisposição. Ao perceber os sinais, procurar um serviço médico. É isso aí. A dica é muita água. A saúde infantil motivada por meio do esporte. Moda entre os adultos, agora são as crianças em Sorocaba que começam a aderir à prática do crossfit. Olha que bacana. Quem vê elas caminhando assim como um urso, pensa que é brincadeira. Mas isso aí, na verdade, é exercício físico, chamado crossfit kids. Mas criança, pode? Ah, eu acho que pode, porque a gente vai desenvolver nossos músculos e também é uma forma de diversão. A gente desenvolve bastante a parte motora das crianças, onde a gente vai trabalhar coordenação, equilíbrio, força, resistência. E além de tudo, também tem a parte de atenção, de autoestima que a gente trabalha. Onde as crianças consigam estar focadas durante a aula, naquele momento, principalmente durante as explicações. A ideia não é formar atletas, apenas incentivar a prática de esporte e uma vida saudável desde cedo. Crianças a partir dos três anos já podem participar. E os grupos são divididos por faixa etária. Estas meninas, por exemplo, têm entre nove e onze anos. A Pietra e as amigas Luana, Maria Clara e Marina só se interessaram porque os exercícios são agradáveis. Bem divertida. E essa academia também é bem divertida. Eu não estou ficando mais no sofá, como eu ficava, né? Eu ficava muito sem parada. Agora eu estou se mexendo e tudo mais, estou ativa. O importante é que durante esses 40 minutos de aula, eles consigam executar, seguir a proposta do dia, da aula, e ao mesmo tempo com disciplina e com diversão. Então andam juntas. Apesar de parecerem somente divertidos, os circuitos de movimento geram resultados, não é mesmo, mamãe? Eu acho que ela está emagrecendo um pouco e eu acho que ela está maneirando mais na comida e ela está vendo que isso está trazendo benefício para ela. A Luana resolveu matricular a filha justamente por ser ela praticante de crossfit. Eu vejo o resultado em mim e é um esporte que eu amo hoje fazer. Segundo este pediatra, o consenso da comunidade médica sobre a importância de atividades físicas para crianças tem menos de 10 anos e se baseou em dados preocupantes. Segundo o IBGE, mais de 30% das crianças de 5 a 9 anos já são obesas. E mesmo a pesquisa do IBGE, mais de 20% das crianças de 10 a 19 são também obesos. E não interfere muito na parte hereditária, porque apenas 10% dos pais obesos têm filhos obesos. Segundo o médico, em cada idade é preciso adequar os movimentos, mas toda criança pode e deve se exercitar. É importante que toda criança tenha atividade física pelo menos 60 minutos por dia. Os exercícios seriam de acordo com essa faixa etária. No que depender da Marina, ela não vai parar tão cedo. Agora eu não quero parar, de jeito nenhum. Bem gostoso. O Nordicidade fica por aqui e como estamos fazendo nesse mês, encerramos o nosso telejornal com fotos de crianças e telespectadores quando eram bem pequenos. Hoje o prefeito de Serquilho é quem abre a nossa homenagem. Tenha uma excelente noite. O Nordicidade fica por aqui e como estamos fazendo nesse mês.